Música Pode, 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 vai Pode, pode, pode Pode, 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 vai Pode, 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 vai Pode, 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 pode As novinhas aqui do baile Elas fazem com leitinho Ô, novo e vem quebrar o meu brinquezinho Tão novinho, vem quebrar o meu brinquedinho Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela Pode, 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 pode A Maísa com o jostinho Pode, 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 vai Pode, 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 pode Vem quebrar o meu brinquedinho Tô subindo pelas paredes, tô querendo te amar Oh, novinho, vem aqui me namorar Vai, 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 bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela, tudo nela Oh, novinho, nossa, mas que viagem Tu brincou gostosa, agora eu tô com mais vontade Pode, vai, pode, vai, a Maísa com jeitinho Pode, vai, pode, vai, vem quebrar o meu brinquedinho Pode, vai, pode, vai, a Maísa com jeitinho Pode, vai, pode, vai, vem quebrar o meu brinquedinho As, 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 as jovem aqui do bairro Elas fazem com jeitinho Oh, novinho, vem quebrar o meu brinquedinho Oh, novinho, vem quebrar o meu brinquedinho Bota, 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 tudo nela, tudo nela Pode, 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 vai, pode, 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 a Maísa com jeitinho Pode, 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 vai Pode, 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 pode Vem quebrar o meu brinquedinho Vai, 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 vai Tudo lhe éla Tô subindo pelas paredes Tô querendo te amar Oh, novinho, vem aqui me namorar Vai, 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 vai Bota, 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 bota Tudo lhe ela, tudo lhe ela Oh, novinho, nossa, mas que viagem Tu brincou gostoso, agora eu tô com mais vontade Pode vai, pode vai, a Maísa com jeitinho Pode vai, pode vai, vem quebrar o meu brinquedinho Pode vai, pode vai, a Maísa com jeitinho Pode vai, pode vai, vem quebrar o meu brinquedinho Pode vai, pode vai, vai, vai